Tô procurando um live Das Mulher Nua Que o povo fala que... Mas tem, cara Ô, mano A Ruivinha da Twitch era top, cara Mas aí ela foi de base Cara, eu gostava tanto Da live da Ruivinha, cara Era bem da hora a live dela Tem aquela lá, mano Caralho, como é que é o nome daquela menina Que o Casimiro Sempre faz react, cara E, pô, eu vou ser honesto Eu tô aqui parabenizando A minha concorrente Todo mundo que tá na Twitch concorre um com o outro Ela se reinventou Simplesmente Tem uma live com as mulheres de biquíni É Amourante, né Amourante, eu lembrei o nome dela Amourante Amourante é sinistra, cara Tem uma também chamada... Eu acho que até Carol o nome dela É uma gordinha que ela faz live de sutiã Não pode ficar pelado na Twitch, não A Twitch não tanca você pelado, cara Você vai de base Que merda? Como assim que merda? Por que que merda, cara? Ah, eu esqueci que você é em céu Quem fica vendo isso? Olha, você acabou de procurar No caso, então você vê Quem fica vendo isso? Ué, mano, é da hora E tem hora que elas ficam analisando Instagram e falando Pega ou não pega, pega ou não pega, sabe? Elas fazem essas palhaçadas aí Eu acho que os caras mandam até pics pra poder participar Mandar análise de Instagram Pra ela analisar o Instagram dele Eu fui confirmar minhas suspeitas Não sei, cara Quem tem curiosidade, você já sabe, né? Curiosidade Matou o gato Mas e aí? O que você achou da live? Das meninas de biquíni Achou elas bonitas Simpáticas Inteligentes Caralho Que susto Os bichos brotaram na minha cara Uma bosta Ah, para, Zonda Que isso, velho E olha o satanás Olha o satanás Eu acho que eu vou lá no Nether agora Farmar bloco de tijolo, tá ligado? Tem uma mina de Taiwan Que faz a mesma coisa Tem mina de todo lugar, cara Até do Brasil Tinha a Ruivinha Tô te falando A Ruivinha da Twitch Nossa, a Ruivinha Agora a Ruivinha Dava gosto de você assistir, cara A Ruivinha ali Ela era inteligente pra caralho Ela fazia as lives Com as roupas coladinhas Tipo, ela tem uns 35 Pra 40 anos Pensa numa mulher Que era bonita, cara Ó, vamos mostrar aqui Uma parada aqui, ó Bora, bora ver Uma parada aqui Ahn Deixa eu compartilhar aqui A tela pra você Bora Te mostrar quem é a Ruivinha Da Twitch Só que o canal dela Foi de base, cara E ela fazia umas gameplay Boa pra caralho, velho Fala Porra Fazia umas gameplay Boa Ó ela aqui, ó A Ruivinha Peraí Ó como é que ela fazia lá E ela era gente boa pra caralho Inteligente Peraí, peraí Deixa eu pausar a música Você tá conseguindo ver, não tá? Tá, tá conseguindo ver sim Deixa eu Tirar o chat da tela aqui Peraí que não adianta Falar no chat agora Que eu não vou ver, tá? A banheira do Gugu Já vão Lindona ela, velho Aí ela escrevia A galera mandava as paradas pra ela Ela escrevia os negócios no corpo Porra, F Ruivinha, cara Gostava pra caramba da live dela Um sub, quatro agachamento Um real, um agachamento A cada quatro reais doados Ganha um dia de acesso ao drive Sei lá, alguma coisa Ó, e ela aqui, ó Ganhou Dois mil e duzentos reais Aqui de donate Nessa A meta dela já tava Acho que já tava batida já A meta dela era trezentos reais Ou era três mil reais Não sei Missão dada É missão cumprida Só que aí, lógico Não mostrou quase nada da Da live dela, tá ligado? Tem pouca coisa Acho que só tem isso Só registrou isso aqui dela Na internet Ela era Mó gente boa Ó, inclusive Até comentei aqui F Ruivinha Tinha ótimas gameplays E era muito simpática Vou denunciar a live Sai fora, mano Deixa de ser corno Vai se fuder Porra, mano Não quer ver a live Mete o pé, mano Porra, vai denunciar a live Pra quê, velho? Deixa de... Fala pra mim Explica pra mim Esse negócio aí Você não gosta de mulher, mano? Eu sei que você... Pô, gosto é gosto, né, cara? Se você não gosta, beleza Daí eu vou te entender Gostar eu gosto Mas desse jeito aí Que isso, velho Para Exagero pra gostar de mulher Que porra é essa? Tá miguelando gostar de mulher, cara? Você tá miguelando gostar de mulher? Que isso? Zonda, Zonda Cuidado, cara Daqui a pouco você tá cortando Pro outro lado Isso aí é coisa de... De vice, pornografia? Ué, você não gosta de pornografia não, Zonda? Pelo amor de Deus, cara Não Não Ah, para, cara Cara, pelo amor de Deus Quando você se arrumar uma mulher É, use camisinha, tá? Para você não se reproduzir, cara Você é muito... Muito doidão, vai Tem que evitar se reproduzir Você vai acabar deixando o mundo com mais ódio, cara Ô, Zonda, vem cá Fala sério Sem zoeira aqui agora, tá? Sem zoeira, ó Você é evangélico, cara? Que porra que você é? Conta aqui pra nós O que que você é? Evangélico Católico Cristão Agora eu tô curioso, mano Na moral Você é ateu? Ateu? Porra, você é ateu Você não fuma maconha Você não gosta de mulher Não bebe Não gosta de pornografia Você gosta do quê, velho? Por que que você tá vivo? Cara, pra tu ser ateu Tu tem que gostar da vida, cara Quem te falou que eu não gosto de mulher? Vai, porra Você tá acabando de dizer Que você não gosta de mulher, cara Tá, agora me explica aí Por que que a Ruivinha Não pode fazer as lives dela, cara? Ali não é Aquilo ali não é nudez, cara Por que que Por que que tu tem que falar mal Da live da menina? Por que que ela não pode ser feliz Fazendo a live dela? Por que que o cara Que curte o conteúdo dela Não pode ver o conteúdo dela? É isso que eu não entendo Pô O canal dela É o seguinte, ó O canal Pra tu ver o canal de uma pessoa Tu tem que entrar E aí Pra tu entrar no canal de uma pessoa Tu pode ir lá Escolher uma lista enorme Lá de pessoas Pra tu ver live Aí, tipo O canal da O canal da menina Tá ruim Muda Você não precisa entrar No canal da menina Agora Porra Não Sei lá, véi Tá tudo errado isso aí O canal dela caiu Já diz muito Sinceramente Na minha opinião Foi errado Do canal dela ter caído Se você pensa Se você pensa Diferente Aí é problema seu Você já tá Tumultuando a conversa Tumultuando a conversa Cara Tá louco? Porra de expressão Essa Tumultuando a conversa Que isso, véi Mano O conteúdo da mina É mais 18 Tá ligado? Já tinha lá Mais 18 Não tem nudez Ela não falava palavrão Era super educada Gente fina Por que que a live dela Tem que cair, cara? Me explica Não é possível Que você concorda com isso Entra lá quem quer Tá ligado? Quem não quer Não entra Porra Não é possível Cara Que tem a gente Que apoia essas coisas Não é possível Isso aí é É ser autoritário É ditadura Não é possível A pessoa A pessoa que tá lá Tá lá porque quer Tá ligado? Não tá fazendo mal Pra ninguém Na verdade Tá fazendo é bem O cara tem que ser Muito mal Ele tem que ser Muito mal, cara Pra ver uma pessoa Feliz E querer tirar A felicidade da pessoa Sabe como é Que eu conheci O canal da Ruivinha? Entrou um hater Da Ruivinha Na minha live Tá ligado? Aí começou A falar mal dela Aí eu peguei Entrei na live dela Falei Porra Que mina Gente burra E da hora, cara Tá ligado?